Bom dia, meus amores. Bom dia, minha turminha linda. Um beijo, uma excelente terça-feira pra vocês. A Tia Carla voltou mais uma vez, né? Agora com a nossa disciplina de geografia, com os assuntos, construção da moradia, etapas e profissionais. Gente, é um assunto bastante visto esse das moradias, das moradias antigas, das moradias dos indígenas. Então, eu creio que vocês já sabem bastante sobre esse assunto. Então, meus amores, peguem seus livros e vamos para a nossa aula. Diferentes tipos de moradias. Mais uma vez, mostrando pra vocês alguns tipos de moradia, como o igu, que é a casa de gelo. Casa de palha, que são chamadas de ocas. Casas de pau a pique, que ela é feita de barro, né? Vocês estão vendo, gente? Tem madeira, tem barro. Uma casa bem simples mesmo. Temos aqui as palafitas, tá legal? Temos as palafitas. As palafitas, casa de madeira e alvenaria. Como surgiram as primeiras moradias? Primeiras moradias. Primeira moradia, cavernas e grutas. As primeiras moradias foram as cavernas e grutas, que são imensos buracos existentes nas rochas. Os animais já utilizavam esses locais para se esconder e se proteger de outros animais maiores e de condições do tempo, como frio e chuva. Aqui um exemplo que nós já passamos para vocês, que a Tia Carla já mostrou nas outras aulas, as grutas. Etapas da construção. Vocês sabem o que é etapa, né? Quando você está iniciando um projeto. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou precisar? Então, a gente tem que ter um início, um meio e um final. Para que depois esteja pronto aquilo que vocês planejaram. Então, tipo a moradia. Moradia, antes da construção, ela é feita sobre desenhos, é feita sobre, chama-se planta de uma casa. Quem faz essa planta? O arquiteto ou o engenheiro. Depois que ele faz essa planta, que a pessoa conhece, isso quando a pessoa vai fazer uma casa para ela. Quando a gente vai alugar, não. A gente aluga aquela que cabe no nosso bolso, né? Que dá para a gente pagar. Mas quando alguém tem uma intenção de construir uma casa, aí ele vai procurar um engenheiro ou um arquiteto para fazer a casinha do jeito que ele quer. Isso é um projeto. Então, são as etapas de uma construção. Conhecendo mais sobre os cômodos. Aqui, gente, é só para a gente ver, mais uma vez, aquilo que vocês já sabem, né? Que a casa é formada por cômodos. Cada parte da casa é chamada de cômodo. Quarto. Sala, é. Aqui é o banheiro. Aqui é a sala. A cozinha. A garagem. Tem casas que tem dois quartos. Tem casa que tem mais de um quarto, né? Os profissionais da construção. Pedreiro. Eletricista. Engenheiro. O arquiteto. Que é o engenheiro. Aqui tem três, né? Isso aqui é a pessoa que faz o desenho da casa. Aqui é o pedreiro. E aqui é o pintor. E aqui nós temos mais arquitetos. E vamos lá para o nosso vídeo, que eu disse que essa aula de hoje ia ser bem mínima mesmo. Porque vocês já sabem, né? Já estudamos bastante. Já estudamos bastante mesmo sobre a construção das moradias. Vamos lá? Olá, amiguinho. O tema da nossa aula de hoje vai falar sobre construção civil. Você sabe o que é a construção civil? A construção civil alcança toda e qualquer atividade relacionada à produção de obras. Essas podem ocorrer no mais diversos segmentos, como construção de casas, edifícios, estradas, aeroportos, obras de saneamento, entre outras. Onde participam os arquitetos e engenheiros civis, em colaboração com os profissionais de outras áreas. E hoje nós vamos conhecer alguns dos diferentes profissionais da construção civil. Vamos começar falando sobre o arquiteto. O arquiteto é quem inicia o projeto e define como será realizado o trabalho. Ele elabora e desenvolve os primeiros estudos, gerando uma planta, que é esse desenho aí que está na imagem. É ele quem também define os materiais, os acabamentos e métodos que serão utilizados na construção. Sua participação pode ir até a fase final com a decoração. Esse daí é o engenheiro. O engenheiro civil coloca em prática o projeto do arquiteto. Ele supervisiona a equipe da obra e fornece as orientações aos profissionais envolvidos. É ele quem realiza os cálculos e projetos estruturais, eletrônico e hidráulico. Além de cuidar da parte do planejamento e execução de uma construção. Mestre de obra. Este é o profissional que é responsável pela fiscalização e supervisão da obra, desde o início até a sua conclusão. Ele precisa ter o conhecimento de todas as etapas da construção. Quais os materiais utilizados e as funções de cada trabalhador empreitado. É ele quem distribui as frentes de serviço para os encarregados. Mantenha a ordem do canteiro e fila os problemas antes de chegar até a equipe de engenharia. O pedreiro. Cada profissional que exerce a função do pedreiro pode ter habilidade diferente. Os serviços que eles executam são alvinaria, chapisco, embolso, reboco, laje, pilares, vigas. Armador. Esse profissional é responsável por cortar, dobrar e montar ferros estruturais. Olha só, observe a imagem. Pintor. Esse é o pintor. Esse profissional aparece na fase final da obra, quando já está quase acabando. Quando entra a etapa de acabamento. Ele fica responsável pela pintura, porém é preciso se atentar. Eles podem ser divididos por diferentes especialidades. O eletricista são eles quem cuidam das instalações elétricas da obra, como tomadas, iluminação, interruptores, conduítes, entre outros. No início, ficam responsáveis por prever os pontos de luz, para depois eles colocarem tudo certinho em cada um do seu lugar. E para terminar, esse é o encanador. Ele é responsável pela rede hidráulica da construção. É ele quem instala os canos para ligação de água e de esgoto. Pias, tanque, torneira, também fica sob a responsabilidade desse profissional. E assim como o pedreiro, inicia a obra para analisar os pontos de água. Além destes profissionais de construção civil, que estão quase sempre em uma obra, outros não citados também podem fazer parte de alguma diferente fase da construção. Tudo dependerá da complexidade e do orçamento disponível. Viu, amiguinho? Quantos profissionais estão envolvidos em uma obra? E você? Qual profissão você quer seguir quando crescer? Pronto, meus amores. Agora vocês vão resolver a sua atividade que está lá na sua agenda. Conclua tudo de acordo com o que você assistiu hoje na nossa aula. Um super beijo. Fique com Deus e até amanhã. Fique com Deus e até amanhã.